Então, jogou errado. Sempre errado. Jogou errado. É oficial essa. Olá pessoal, Albert passa informação para Adbala e Elisa. Eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Albert, antes de ir para a prova dos casais de hoje, resolveu ir no quarto de Adbala e Elisa. Ele disse para Adbala que a prova hoje não vai ser por saldo. Albert disse para Adbala que se Monsuzinho e Carol vencer a prova dos casais de hoje, ele não vai pelo menor saldo e que ele sim vai escapar de mais uma DR. E ele também disse que essa informação foi dada pela Adriana Galisteu, que é oficial. Na verdade, a prova de hoje terá imunidade sim. Albert está desesperado com medo de cair numa DR com Adbala e Elisa. Ele disse que na verdade hoje ele está ferrado nessa prova e que ele pode ir para a DR de três formas. Ele disse que pode ir para a DR se Monsuzinho e Carol ficarem último na prova ou se ele e Adriana ficarem último na prova também. Ou também se eles ficarem em primeiro, Monsuzinho e Carol. E que essa prova tem sim imunidade. Quem ficar em primeiro e não tiver o menor saldo. Adbala aproveitou para dizer que na verdade o jogo que Brenda e Matheus fez de vetar eles não valeu nada. Já que mesmo eles ajudando Monsuzinho e Carol, eles vão ter que se votar entre eles. E ele também disse que Brenda e Matheus vão se contradizer. Que eles poderiam já ter feito isso antes e acabar logo com o casal Monsuzinho e Carol. E que agora ele acredita que Monsuzinho e Carol irá votar em Brenda e Matheus. Eles podem também cair nessa DR junto com eles. Depois disso, Elisa disse que Brenda e Matheus se ferraram. Albert concordou que Brenda e Matheus se ferraram junto com Elisa e Adbala. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.